Buenos dias! Vamos ler a Bíblia, meus irmãos! Hoje nós vamos finalizar o livro de Miquéias. Estamos aqui dentro do nosso desafio anual de lermos a Bíblia toda ao longo do ano. Já estamos finalizando Miquéias, finalizando o Antigo Testamento. Já já entraremos no Novo Testamento, nos Evangelhos, nas Cartas Paulinas, nas Cartas Gerais. E depois o Apocalipse. Vai ser poderoso, hein? Estamos chegando, estamos chegando. Só falta aí praticamente outubro, novembro e dezembro. Faltam 90 dias aí de leitura da Bíblia. Vamos juntos ler a palavra hoje, então? Hoje os capítulos 6 e 7 do livro de Miquéias, finalizando este livro. Deus te abençoe. Miquéias, capítulo 6. Ouçam o que o Senhor diz. Levantem-se e apresentem sua causa. Que os montes e as colinas sejam testemunhas de suas queixas. E agora, ó montes e firmes alicerces da terra, ouçam a queixa do Senhor. Ele julgará seu povo. Fará acusações contra Israel. Ó meu povo, o que fiz para se cansarem de mim? Respondam-me, eu os tirei do Egito e os resgatei da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para guiá-los. Ó meu povo, não se lembra de como Balaque, rei de Moabe, planejou que você fosse amaldiçoado? E como, em vez disso, Balaão, filho de Beor, o abençoou? Não recorda a sua viagem do vale das Acácias a Gilgal, quando eu, o Senhor, lhe revelei minha fidelidade? Que poderemos apresentar ao Senhor? Devemos trazer holocaustos ao Deus Altíssimo? Devemos nos prostrar diante dele com ofertas de bezerros de um ano? Devemos oferecer ao Senhor milhares de carneiros e dez mil rios de azeite? Devemos sacrificar nossos filhos mais velhos para pagar por nossos pecados? Ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que Ele quer de você. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Se forem sábios, temam o Senhor. Sua voz clama de todos. E sua voz clama a todos em Jerusalém. Ouçam os exércitos de destruição. O Senhor os envia. Que direi sobre as casas dos perversos, cheias de besouros obtidos pelo engano? E quanto à prática repulsiva de calcular cereais com medidas falsas? Como posso aceitar seus comerciantes que usam balanças e pesos desonestos? Os ricos entre vocês enriqueceram por meio de extorsão e violência. Seus habitantes estão acostumados a mentir. Sua língua não consegue mais dizer a verdade. Por isso, eu a farei sofrer. Em ruínas, a deixarei por causa de seus pecados. Você comerá, mas nunca se saciará. Continuará a sentir as dores de fome. E, embora tente economizar alguma coisa, No fim, nada lhe sobrará. O pouco que você a juntar, Darei àqueles que a conquistarem. Você semeará plantações, mas não a colherá. Espremerá azeitonas, mas não terá óleo suficiente para se ungir. Pisará uvas, mas não obterá suco para fazer vinho. Você obedece apenas às leis do rei Honri E segue apenas as práticas do rei Acabe. Por isso, farei de você um exemplo E a levarei à ruína. Será tratada com desprezo E insultada por todos que a virem. Miquéias, capítulo 7 Pobre de mim! Sinto-me como quem apanha frutas depois da colheita E nada encontra para comer. Não há um cacho de uvas, sequer, Nenhum único figo novo Para saciar minha fome. Os fiéis desapareceram. Não resta uma só pessoa honesta na terra. São todos assassinos Que prepararam armadilhas até para os próprios irmãos. Suas mãos são hábeis para fazerem o mal Governantes e juízes exigem subornos Os mais influentes conseguem o que querem E tramam juntos para perverter a justiça Até o melhor deles é como um espinheiro E o mais honesto é perigoso como uma cerca de espinhos Mas o dia anunciado se aproxima Está chegando a hora de seu castigo Um tempo de confusão Não confie em ninguém Nem mesmo em seu melhor amigo Nem sequer em sua esposa Pois o filho despreza o pai A filha se rebela contra a mãe A nora se rebela contra a sogra Seus inimigos estão em sua própria casa Quanto a mim, busco o Senhor E espero confiante que Deus me salve Certamente meu Deus me ouvirá Não se alegrem, meus inimigos Pois, mesmo que eu caia Voltarei a me levantar Ainda que eu esteja em trevas O Senhor será minha luz Serei paciente enquanto o Senhor me castiga Pois pequei contra Ele Depois disso, Ele defenderá minha causa E fará o que é direito O Senhor me levará para a luz E eu verei sua justiça Então meus inimigos verão que o Senhor está do meu lado E se envergonharão de ter dito Onde está o Senhor, seu Deus? Com os próprios olhos, eu os verei cair Serão pisados como lama nas ruas Naquele dia, Israel Seus muros serão reconstruídos E suas fronteiras ampliadas Muita gente Gente de muitas terras virá até você Desde a Assíria até as cidades do Egito Desde o Egito até o rio Eufrates Desde os mares e montes distantes A terra, porém, ficará vazia e desolada Por causa da maldade dos que nela habitam Ó Senhor, protege teu povo com teu cajado de pastor Conduz este rebanho que pertence a ti Embora vivam sozinhos num bosque no alto do Monte Carmelo Leva-os para pastar nos campos verdes de Bazã e Gileade Como faziam muito tempo atrás Sim, realizarei grandes milagres em seu favor Como fiz quando os resgatei da terra do Egito Todas as nações ficarão admiradas do que o Senhor fará por vocês Elas terão vergonha de seu pequeno poder Cobrirão a boca com as mãos e taparão os ouvidos Como serpentes que rastejam para fora Para fora de seus esconderijos Sairão ao encontro do Senhor, o nosso Deus Terão muito temor dele E tremerão em sua presença Que outro Deus há semelhante a ti? Que perdoas a culpa do remanescente E esqueces os pecados dos que te pertencem? Não permanecerás irado com teu povo para sempre Pois tens prazer em mostrar teu amor Voltará a ter compaixão de nós Pisará nossas maldades sobre teus pés E lançará nossos pecados nas profundezas Profundezas do mar Tu nos mostrará tua fidelidade e teu amor Como prometeste há muito tempo A Abraão e a Jacó Nossos antepassados A Abraão e a Jacó